Oi gente, eu sou a Vivi Lescher, eu moro em Londres há 11 anos. Eu tenho um blog sobre Londres, cheio de dicas e recomendações. Acabei de escrever um livro e hoje eu vou passear pelo bairro, mostrar um pouco de Notting Hill pra vocês, meus lugares preferidos e contar um pouquinho da minha British Life. Agora vamos dar uma voltinha pelo bairro e mostrar um pouquinho do que eu mais gosto por aqui. Essa loja aqui se chama Alice's e é uma loja que não pode deixar de vir. Então ela vende, tem cacarecos, tem antiguidades, tem obra de arte. E se você vier aqui, não deixa de conhecer uma portinha que eu vou mostrar pra vocês, que fica aqui do lado, que é muito antiga, pintadinha a mão e fica escondida. Eu amo todas as portas daqui, quem me segue no blog, quem conhece um pouco do Flores de Notting Hill sabe que eu sou apaixonada pelas portas de Notting Hill. Essa rua aqui vale a pena conhecer também porque ela é muito fofa. Assim, imagina um arco-íris de cores pastel, ela chama Lonsdale Road. E as casinhas são todas coloridinhas, em tons pastel. Take a book, bring a book. Little Free Library. Aí as pessoas podem trazer, pegar um livrinho, deixar. Não é demais. Outra coisa também da moradia em Londres é que são os basements. É muito normal, toda rua, toda casa tem o apartamento do basement, que não é um porão. Ele é um outro flat. As pessoas moram aqui, tem uns que tem saída direto pro jardim, na parte de trás, que é bem legal. Então, quando eu cheguei em Londres, eu descobri que as pessoas dividem apartamento. É coisa mais natural, porque realmente moradia é cara em Londres. Pode. Então as pessoas fazem um esquema flat share. Então eu moro num flat, com outras pessoas. Inclusive, quando eu digo no Brasil que eu moro em flat, as pessoas acham que eu moro num aparte hotel, com serviço e tudo mais. Mas não, flat significa um apartamentinho desse tamanho. Aí eu vou mostrar uma coisa fofa. Só tem coisa fofa aqui. Aqui tem o que eles chamam de mills. Mills são antíbulos estábulos, onde eles tinham os cavalos mesmo, antigamente. E viraram essas vielinhas, essas ruelas, que dá vontade de morar. E eu queria morar numa delas. Londres é espalhada assim, tem mills por todas as partes. E tem essa que é muito bonitinha, chama Colville Mills. E ela tem um entradinho. Então, aqui, aquela loja, é uma loja super linda de vestidos de noiva, vestidos de festa. Tem essa fachada pintada da bandeira british, que aqui é chamada de Union Jack. Aí você sai de uma rua que tem corzinha pastel, e de repente vem para essas cores super vibrantes, mas que faz o Instagram bombar. Prepare-se para ver a mills mais linda de Londres. Essa que eu queria morar de verdade. Chama St. Luke's Mills. O bairro inteiro tem essas casas que são caríssimas e lindas. E, ao mesmo tempo, tem o que eles chamam de Council Housing. Que são esses prédinhos aqui, que são, geralmente, pessoas que vivem com a ajuda do governo. Notting Hill tem uma mistura muito grande. Então, tem um lado de Notting Hill que é poche, sim. Não é barato, mas tem uma mistura, principalmente de uma comunidade caribenha, que veio para cá muitos anos atrás. E eles fazem, inclusive, o Carnaval de Notting Hill, que é a maior festa de rua da Europa. São 2 milhões de pessoas nas ruas de Notting Hill. Fica uma loucura. Aqui a gente tem o que eles chamam de Close, que são as ruas sem saída. Mills, geralmente, ela tem a entrada e a saída. Off License. Você vai vir pela cidade inteira, que geralmente abre até mais tarde. É um mini supermercadinho, mas tem bebida alcoólica também. Então, eles têm a licença e a permissão de vender bebida alcoólica, mas não pode beber lá dentro. Tem que comprar e beber fora. Por isso que chama off. Quem sabe como que chama essa estrutura metálica horrorosa que eles colocam nos prédios quando vão fazer reforma que tem na cidade inteira. Scaffolding. E aqui na frente tem o My Local Pub, que é um pub que fica pertinho da minha casa. Então, Londres é interessante porque todo mundo tem o seu local pub. Você tem o local pub que é perto de casa, geralmente, e tem o local pub que é perto do trabalho. Eu moro em Notting Hill, você mora em Beverly Hills. Eu moro em Notting Hill, você mora em Beverly Hills. Antigamente, se chamava The Travel Bookshop. Eles fecharam, reabriram e continuou com a mesma fachada. Mudou o nome de The Notting Hill Bookshop. Mas é aqui quem quiser vir tirar foto famosa do filme. É só vir aqui nessa fachada. Essa esquina aqui é muito legal. Eles abriram recentemente, chama Distillery. No primeiro andar é como se fosse um pub, é mais informal. No segundo andar tem um restaurante que é de tapas espanholas. E no último andar é um hotel. E ali do lado funciona o The Gin Institute. Eles dão aula de como fazer os coquetéis e pudim. E aqui é uma delícia esse shopping, que se chama The Spice Shop. Você compra qualquer tipo de tempero. Tem ver. As caixinhas. Olha se não dá vontade de ter essas caixinhas na cozinha. E o cheiro da loja, né? Quem gosta de cinema precisa vir aqui. É uma experiência vir no Electric. Porque é um cinema de mais de 100 anos. Detalhe. Você pode chegar aqui, pegar uma caixinha, um envelope e encher com esses docinhos. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. Bom gente, então foi isso. Essa é a minha Notting Hill, minha Londres. Espero que vocês tenham gostado do bairro, das dicas. Se vocês quiserem saber mais sobre Notting Hill, me acompanhem no meu blog, no meu Instagram. E quem quiser um livro que está saindo do forno agora, chama Flores de Notting Hill, 10 anos, 10 capítulos e 10 cores. E lá tem todas essas dicas e os lugarzinhos onde encontrar tudo que eu mais gosto e um pouco da cultura, da experiência de viver em Notting Hill. Um abraço, tá bom? Beijo! Música 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 Música